Galera, o episódio de hoje do S.O.S. é... ou tá... de utilidade pública... é, né? Galera, hoje é dia de... é... estalfa... identificar quando o rojão é pra... Galera, hoje eu vou dizer o rojão de futebol ou quando... não... galera! Vamos ver, será que eu consigo? Não sai daí. Gente, esse que eu vou fazer agora é o nó simples, como o próprio nome diz, ele é muito simples de se fazer. Primeiro a gente coloca a gravata no pescoço, que é onde ela deve ficar, senão vai colocar ela no teu pênis. Agora o que eu faço? Agora você vai dar uma... e aí você passa... Ai! Por que eu não compro uma de zíper? Você pode pensar, goveia, vai dar errado! Talvez dê! Pronto! Tá certo! Vamos pro próximo nó, ver se deu. Eu fiz de primeira vez mesmo. É que eu não estou enxergando o que eu estou fazendo, entendeu? E aí galera, você acabou de curtir, eu fiz aí galera, tipo bosta! Com certeza meu, aqui cê sabe né? E agora você fica com o Double Cross, que é a nova tendência, inclusive a Lady Gaga está usando a Landis Morissette e todos os outros caras. Você vai fazer o bosta de novo mano! Tá bom? Fui bem? Vocês vão me ligar depois? Eu canto também. O que eu vou chamar de Nova Gouveia, porque é mais fácil de falar, né? Gente, a luz do nosso estúdio acabou de queimar e isso foi uma homenagem à TV Gazeta. Isso aí eu acho que é meio desagradável, né? Chora! Eu não vou conseguir fazer isso mesmo. Eu não quero mais continuar agora. Vai, tá bom aí. Ora, ora, golvinha. Veja quem é preciso. Vai, vale. Fica agora com top, tops, top, tops. Tops. Posso ir? Não sei, não sei.